Já está em operação a primeira bioimpressora do estado. A equipe do laboratório de células-tronco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul recebeu o equipamento na sexta-feira e está realizando nesta semana os primeiros testes com foco na produção de pele para a recuperação de queimados. A diferença para outras impressoras 3D ou de nanotecnologia está no tipo de material biológico que os pesquisadores poderão utilizar, ou seja, nos ingredientes da receita do bolo. Além de nós conseguirmos produzir um material, um molde na estrutura 3D, ou seja, que tenha tridimensionalidade, porque todo o nosso tecido é tridimensional, não é apenas uma folha que tem célula em cima e célula embaixo, nós temos uma estrutura, por isso a ideia de um andaime, ou mesmo de um prédio, então nós vamos construir esse prédio, mas nós vamos conseguir colocar as células vivas já dentro delas, com vida, então nós já vamos tentar oferecer um tecido com vida para esse local que teve a lesão. A expectativa é fazer testes com diversos polímeros, como colágeno ou quitosana, por exemplo, podendo inclusive serem utilizadas células-tronco para encontrar novas combinações que tragam mais rapidez e eficiência na cicatrização e regeneração de tipos específicos de tecidos. Nós podemos inserir células nesse meio e também podemos inserir moléculas bioativas, como fatores de crescimento, proteínas que vão ajudar ainda mais nesse processo da célula, proliferar e ajudar a regenerar o tecido. Não adianta só colocarmos um molde ali, nós precisamos colocar um molde que consiga se aderir, se inserir ao corpo do indivíduo e permitir que aquele tecido que sofreu uma lesão possa se regenerar. Assim nós garantimos então a formação de tecido natural até. A impressora em escala de laboratório trabalha em camadas, assim como é a epiderme. O objetivo é validar estes testes mesmo em pequena escala. Se eu conseguir acertar que esse meu material, esse nosso biomaterial, esse molde, conseguiu trabalhar com as células dentro delas, essas células não morreram, foram adequadas e conseguiram crescer, proliferar, o tipo celular que a gente escolheu conseguiu de fato regenerar aquele tecido no ratinho, transpassar isso para uma escala maior, esse não é o mais difícil. Digamos assim, o pulo do gado para nós é acharmos a receita do bolo certa. Realmente colocarmos certo os ingredientes que permitam que as células continuem vivas e consigam regenerar o tecido.